Música Música 1.400 apresentações, 500 membros e 51 anos de atividades ininterruptas, números superlativos que só comprovam a grandiosidade deste, que é um dos maiores corais do Brasil. Com vocês, Ars Nova, coral da UFMG. Música Música O ano era 1959. Jovens ainda sonhadores compartilhavam-te um grande desejo, cantar. Falei, vamos fazer um coral? Coral independente. Escolhemos até o nome, Coral da Juventude Universitária. Também saí lá em casa, um colega nosso, que era o João Gomes, que sabia um pouco mais de música, começamos a ensaiar. Mas aquilo tem um limite, né? A pessoa com competência é competência, né? Até um certo ponto não para. Um dia nós nos encontramos com o Maiane na rua. Ele fez a partitura do Crime na Catedral, a música é dele. Ele falou, olha, que pena, acabou aquele trabalho todo. Eu falei, não, nós estamos continuando. O Maiane era um jeito muito desezonado, né? Principalmente com juventude. Mas vocês estão continuando? Não, nós criamos um coral. Coral da Juventude Universitária, nós estamos ensaiando. Mas não vai muito para frente, não, porque não temos um regente. Eu falei, se vocês quiserem, eu trabalho com vocês. Ah, mas aquilo foi isso, só faltou soltar foguete, né? O grupo era um grupo voluntário, chamava Coral Universitário, que tinha o apelido de coral da UE, porque ensaiava-se na sede da UE, na rua Guajajaras, entre a rua São Paulo e a rua Rio de Janeiro, na descida, numa casa lá. A gente ensaiava na sala e o ensaio era um tumulto. Eu não sei como é que saía direito, porque a gente sentava em umas cadeiras na sala e os estudantes entravam e cortavam no meio do ensaio, passavam, atravessavam, ia lá, fechavam a porta, ficavam conversando na cozinha, porque essa casa era a sede da União Estadual dos Estudantes. Uma época de muito ativismo político. O Coral da UE atuou sob regência de Sérgio Manhani até 1963. Com a saída de Manhani, o maestro Carlos Alberto foi convidado a reger o coro, que inicialmente recebeu o nome de Coral da UMG, depois Coral da UFMG, até chegar à Arras Nova, Coral da UFMG. Tem um jovem regente que está passando férias aqui no Brasil. Ele estuda na Europa e na Alemanha e está passando férias aqui no Brasil. É o maestro Carlos Alberto Pinto Fonseca. E vocês poderiam procurá-lo. Ele é um rapaz sério, um rapaz estudioso, talentoso. E talvez ele se interesse de passar, de ficar algum tempo regendo o Coral da UE. Aí o pessoal nos ensaios falava, é preciso de um nome, não é uma coisa forte. O grupo artístico tem que ter um nome que dê força. Então vamos escolher. Então, para cada turno foi dar ideias. No quadro, então, começou a votar e ganhou Arras Nova. Acho que até o Carlos Alberto tinha dado a sugestão. Que é um período da música muito importante. Então o Arras Nova calhou com a luva. Então ficou Arras Nova, Coral da UFMG. Nós fomos estudando o moteto. Quando ele chegou, o moteto estava pronto. Fizemos o moteto na Igreja de Luz com muito sucesso. E aí ele assumiu o coro. Aí ele ficou definitivo no Brasil. E assumiu definitivamente o coro da UE. Nesse tempo, isso era 62, final de 62. E aí ele teve a ideia, talvez no princípio de 63, de realizar a grande obra que o levou para a reitoria. Foi o Messias de Rêndel. E em 64, estava marcado para a gente realizar o Messias de Rêndel. Em março de 64. Na última semana de março. E aí aconteceu a revolução e a gente não pôde fazer. Foi cancelado. E aí ficou aquele ponto de interrogação. A gente... Mas não parou. A gente continuou trabalhando. E aí o Casalberto levou a esse Messias as últimas consequências de trabalho. Entendeu? Virou um coro assim. Um coro que era amador, virou um coro profissional. E foi um sucesso imenso na Igreja São José. Fizemos duas restas. Quem estava lá era o irmão do professor Aluísio Pimenta. Que levou a notícia ao professor Aluísio Pimenta. E o professor Aluísio Pimenta chamou o Casalberto na universidade e levou. Levou o Casalberto para a universidade. Eu fui junto. Como assistente dele. E aí iniciou a história do Ars Nova dentro da universidade. Eu conheci por acaso vendo o anúncio no jornal de que estava vendo seleção. Eu estava no segundo ano de medicina nessa época. E a minha irmã, que estudava civil social, viu o anúncio e falou Vamos fazer o teste, vamos. Ela ficou no Ars Nova durante um tempo também. Cantava no Contralto. E eu achava até que ela cantava muito melhor do que eu. Mas fomos assim na cara e na coragem. Chegamos lá, fizemos o teste e fomos aprovadas. E já foi assim. Isso já representou muita coisa. Eu fazia balé no Palácio das Artes nos idos de 72 a 74. Com o professor Carlos Leite, saudoso Carlos Leite. E aí eles instituíram nessa época que os alunos de balé teriam que fazer aula de música. De teoria e solfejo. E nós fomos fazer. Nessas aulas de teoria e solfejo, o professor Afrânio Lacerda, que é o maestro, ele na época dizia, você tem uma voz muito interessante. Por que você não vai cantar? Existe aí o coral do Palácio das Artes, formado pelos alunos de música, que não os bailarinos. E aí eu gostei para ir, eu era meio tímida e tal, mas acabei indo. E lá eu fiquei sabendo que o Modern American Institute, que era o MAI, na época, tinha um coral regido pela Ângela Regina Pinto Fosseca. E as pessoas que participavam dele tinham bolsa de inglês. Então o New Wood é o agradável. Eu amava cantar e adorava estudar línguas. Quando eu cheguei lá, a Ângela falou, você tem uma voz muito boa, muito bonita, uma deste e afaste, porque você, vamos cantar lá no Ars Nova, está abrindo vaga. E eu morrendo de medo, né, porque aí até então eu estava em corais amadores, né, e tal. Fiquei morrendo de medo de ir para o Ars Nova, o coral que viajava o mundo, né. Fiz o teste, passei e comecei a cantar como primeiro contra-alto. E fiquei durante um tempo cantando no Coral do Mai e no Ars Nova. E foi, assim, um grande desvendar da vida, entendeu? Assim, eu viajei muito com eles pelo Brasil. O máximo que eu viajava eram viagens de cunho familiar, né, passar Natal com a avó, não sei o quê. E comecei a viajar com um grupo artístico para representar a minha cidade, o meu estado. Amado. O Ars Nova fez muito mais sucesso fora do Brasil do que no Brasil. É um festival de coros universitários, internacional, do mundo inteiro. E o Brasil foi escolhido pela primeira vez na época com o Coral da Bahia e pela segunda vez com o Ars Nova, no ano seguinte. Escolhido entre vários. O funcionário lá deles vinha, percorria o Brasil ouvindo coros universitários, escolheu o Ars Nova. Nós fizemos um concerto na igreja da Pampulha, que foi muito bacana, e ele escolheu a gente. Fizemos uma campanha para conseguir recursos, esse foi um aspecto, ninguém tinha dinheiro, não existia lei de incentivo, não existia nada disso, né. A gente saía atrás dos empresários pedindo dinheiro e tal, e conseguimos as passagens. Fazia parte do festival um roteiro muito rico, porque a gente fez uma turnê pela Costa Leste, cidades do interior, onde as universidades nos recebiam, nos hospedavam, nos ofereciam tudo, a gente viajava de ônibus, e fazíamos concertos por ali tudo, em Pensilvânia, New York State, Connecticut, aquela região toda ali. Continuando a turnê, nos encontramos todos os corais, foram 16 corais do mundo inteiro, no Lincoln Center, em Nova York, para a apresentação de cada coro, e depois, em conjunto, um coro imenso, cantamos três peças bacanas. Todo esse programa já foi uma coisa muito marcante para a gente. Eu não vou esquecer nunca mais do concerto do Philharmonic Hall, porque a gente tinha dois minutos para aplausos, nós tivemos 15 minutos de aplausos, a americana é extremamente rigorosa com isso, pediram bis, sabe, e eu fico até emocionada de ver... o Brasil era nada, e nós fomos uma diferença. O que nós fizemos na Grécia, o primeiro concerto que fizemos na Grécia, foi sensacional, porque o local estava lotadíssimo, sabe, e o público gostou tanto, eles gostaram tanto, sabe, que depois que terminou o concerto, eles foram lá, beijavam a mão dos cantores, os cantores, ajoelhavam nos pés dos cantores, beijavam o joelho. Viu? Emocionante. Eu me lembro de ver, de sentir a reação da plateia com a gente cantando, a nossa sonoridade era tão linda, tão inusitada para eles, as músicas, por exemplo, quando a gente cantava composições de Vila Lobos, etc., era uma coisa que eles ficavam, assim, branquinhos, muito branquinhos, né, os europeus ficavam vermelhos de emoção. No próximo bloco, o legado de Carlos Alberto para o coral Ars Nova. A gente volta em instantes. A língua portuguesa foi reformada, mas você pode ter as mudanças na ponta da língua, de verdade. Da próxima vez que colocar uma erva doce ou uma pimenta do reino na boca, saiba que elas vêm acompanhadas de hífen. Isso mesmo, o sinal é usado nos compostos que indicam plantas e animais. Onça-dincada, peixe-boi e mico-leão-dourado. Nesses casos, pelo menos o hífen não está em extinção. O sinal também aparece nos compostos com apóstrofo. Exemplo, pé d'água, que, claro, fica assim mesmo, cheio de pingos. Nascido em 1933 em Belo Horizonte, Carlos Alberto Pinto Fosseca esteve sob o comando do Ars Nova de 1962 a 2003, ano em que se aposentou. Ele se formou professor e regente pela Escola de Música da UFMG e fez cursos de regência no Brasil, Alemanha, França e Itália. Entre muitos prêmios, foi considerado o melhor regente do ano em 1967 pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Ele criou um grupo bastante homogêneo para trabalhar e era uma pessoa muito inspiradora. Eu acho que isso é fundamental para um regente e todo mundo adorava cantar para ele. Então, acho que isso realmente é uma, para mim, é uma marca que faz uma grande diferença. Além da enorme competência técnica dele, ele sabia inspirar. Como que é isso? É isso, é isso aqui, é o gesto, é o olhar, entendeu? É o trabalho, é o trabalho, é saber trabalhar, entendeu? Nada mais que isso, é a técnica. Eu costumo falar que a minha professora de piano me ensinou a tocar piano. E o Carlos Alberto Fonseca me ensinou a fazer música. Eu não sei se dá para perceber. Uma coisa é técnica, outra coisa é sensibilidade e percepção do potencial que pode haver em determinada interpretação. Eu acho que a Missa Afro-Brasileira é um capítulo da composição do Casalberto. É a coisa mais importante da obra do Casalberto, é a Missa Afro-Brasileira. E vou dizer mais. A Missa Afro-Brasileira, eu tenho a coragem de dizer isso, é a peça mais importante, a capela religiosa brasileira. Ela foi composta na década de 70. O Casalberto fez questão de fazer uma peça com todo o texto em português completo, texto em latim completo. Foi exatamente na época em que abriu para o texto em português, na liturgia católica. Então ele colocou o texto em português, o texto em latim, e ele usou o texto em latim para percussão. E o texto em português, que é mais doce, então ele colocava nas melodias. O Casalberto utilizou, assim, toda a técnica que ele tinha em mãos, entendeu? Nessa Missa. Ou seja, a técnica de composição, vamos dizer assim, o contraponto, a técnica que ele tinha, o conhecimento que ele tinha da extensão das vozes, da possibilidade das vozes, da possibilidade dos solistas. Aliás, ele pensou, os solos ele pensou para cada cantor que ele tinha. Tinha pessoas no coral que eram, assim, de outra profissão. Eu era estudante, mas tinham, assim, guarda PM, tinha pessoas que eram da área, vamos dizer, do lar, sabe? Então era impressionante a capacidade que ele tinha de colocar pessoas de nível cultural absolutamente diferente, cantando com a mesma verve, a mesma grandiosidade, sabe? Ele foi um grande mestre, assim. Eu até começo a me emocionar porque ele foi, representou muito, desculpa, ele e o coral representaram muito para mim. Foi, assim, um desvendar mesmo da arte e isso é tão lindo, sabe? Quando você descobre que você foi feito para isso, me emociona, eu tenho muita saudade dele. Aleluia! 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 Após quatro anos de silêncio, o Coral Ars Nova voltou a se apresentar no último dia 22 de maio. O projeto de retorno, que teve o apoio do pró-reitor João Antônio de Paula, começou a ser desenvolvido por uma comissão ainda em 2011. Então chamamos uma comissão de umas sete pessoas, começamos a reunir a partir de abril do ano passado. Fizemos umas dez ou doze reuniões, aí ficávamos quatro ou cinco meses e elaboramos um projeto. Eu acho que a gente devia olhar um pouco mais para a história da universidade, porque o Ars Nova sempre foi esse cartão de visitas da universidade. Eu acho que é extremamente importante, eu me sinto muito honrada de poder estar trabalhando em uma instituição que valoriza esse trabalho, porque é muito importante para o Brasil voltar a cantar. Nós temos uma música popular tão rica, uma expressão musical tão rica, e a gente vê que a formação vocal das pessoas ainda é deixada de lado, infelizmente. Então, mas eu vejo esse interesse político de voltar a música nas escolas e eu acho que é nessa hora, um retorno de um coro como o Ars Nova é fundamental, porque ele tem um poder educativo também e multiplicador. Eu acho que não é só um grupo artístico que vai fomentar o trabalho interno da arte, mas ele é um multiplicador, ele vai divulgar a arte, ele vai inspirar que novos coros se formem, ele vai servir como parâmetro de qualidade, ele vai trocar informações. Por isso eu penso muito no trabalho dentro do Ars Nova, um trabalho que os coristas sejam pessoas que tenham essa capacidade vocal, obviamente, muito boa, mas também sejam pessoas que tenham um futuro como multiplicador, eles mesmos, cada um deles, não apenas o coro. Eu sei que a maestrina vai imprimir uma cara muito pessoal ao coral e isso é saudável, né? Isso é que é salutar, porque as coisas não são fixas, elas não podem ficar paralisadas no tempo, elas vão se movimentando, vão se modificando. Eu penso em fazer repertório, focar principalmente o repertório renascentista, barroco e contemporâneo, que são uns extremos. Quanto ao repertório antigo, barroco e o renascentista, existe um movimento muito importante na área musical, que é o movimento de estudar como se realizava essa música na época. Então, é um pouco de resgate. Então, eu acho extremamente importante, porque assim você torna essa música mais viva para o seu ouvinte. Você tira essa distância do tempo desse repertório renascentista e barroco, buscando o real sotaque dele. Então, esse vai ser o enfoque para o repertório antigo. Para o repertório contemporâneo, ele é mais próximo da gente. Ele abre essa possibilidade para pesquisar muito técnica vocal, para pesquisar efeitos vocais. Aí eu acho que ele vai fazer muito jus à história do coro. Está sendo muito bem pensado, está sendo muito bem preparado. A história vai servir para acrescentar coisas, para manter muita coisa também e para aprimorar alguns aspectos. Mas eu acho que, não sei, eu estou vendo, da parte da maestrina, eu estou vendo um absoluto respeito à história do coro, o que ele foi, o seu maestro, que nunca vai ser esquecido por ninguém. E ela vai, ao mesmo tempo, está mostrando que vai conseguir dar a marca dela também no coro. É a meira, ao mesmo tempo, está mostrando a marca dela também no coro. Lona novis Pache, Pache, Lona novis Pache, Lona novis Pache. Essa parte do final a gente dedicou ao Carlos Alberto com as obras dele que são muito significativas. Isso remeteu os cantores a uma sensibilidade muito profunda, porque as pessoas tinham uma relação muito grande com o maestro. Eles já tinham cantado essa obra com eles, com os coristas antigos, então foi muito intenso. Eu acho que o fazer musical foi muito significativo também para todo mundo. Eu achei a apresentação fantástica, sabe? Acho que o coral está voltando com força total. Está lindo e com pouquíssimo tempo de ensaio eles fizeram a apresentação afinadíssima. Foi muito boa, a gente ensaiou bastante e eu acho que foi bem coerente com o tanto que a gente ensaiou. Fiquei bem satisfeito, eu gostei muito. Eu acho que esse hoje é um dia de comemoração. O Ars Nova que foi uma atividade muito importante na história da UFMG, depois esteve paralisado por alguns anos. Então essa retomada é extremamente importante. A universidade é um centro de educação, é um centro de ensino, é um centro de ciência, é um centro de tecnologia, mas antes de tudo ela deve ser também um local onde você cultiva a arte e a cultura. E portanto é extremamente importante para nós a retomada do Ars Nova, não só pela trajetória que ele tinha, como o papel que ele pode ter para a universidade e para a sociedade em geral. Vai continuar, esperamos que seja permanente, que seja uma coisa agora indefinida. Não tem mais, inclusive nós estamos inaugurando hoje a sala de treinamento nesse mesmo edifício e esperamos que o Ars Nova tenha continuidade, estamos fazendo novas instalações para a escola de música para criar condições adequadas para o funcionamento dessas atividades. Esse movimento atuou é uma consequência do sonho. Nós nunca deixamos de pensar que o Ars Nova não ia continuar. em nenhum dos ex-integrantes. A gente encontrava sempre, era sempre uma ideia, depois que ele parou, parou em 2008, 2009, sempre a ideia de que ele não podia morrer. Ele tinha que continuar. O Envista fica por aqui. Envie sugestões e críticas para tvufmg.br. Arroba ufmg.br Eu te espero no próximo programa. O Envista fica por aqui. O Envista fica por aqui. Legenda Adriana Zanotto